E aí galerinha forzera que gosta de curtir o maior São João do Mundo em Campina Grande vamos trazer aqui a programação completa para hoje galera no maior São João do Mundo de Campina Grande deixa o like no nosso vídeo e começando a partir das 18 horas na barraca de seu vavá tem o trio Forró da Serra e ainda tem o trio Triângulo de Ouro e também o trio Chamego Nordestino e na barraca de Zé Lagoa às 18 horas tem o trio Papacapim e trio Esperança e ainda tem o trio Serginho do Acordeon e vamos para a barraca de Zé Bezerra às 18 horas começando também com o trio Cass Lima e ainda o trio Luca da Paraíba e Xote Nordestino e vamos para Piramide a partir das 18 horas tem Festival de Quadrilhas Juninas galera etapa aí do Agresti e vamos para o palco cultural a partir das 18 horas com Diogo Cirne e ainda também temos Diogo Santana e Amazã e no Coreto às 18 horas tem Canário e Caetano galera no Coreto aí do Parque do Povo e vamos agora para o palco principal galera com as seguintes atrações vai deixando o like aqui no nosso vídeo e vamos aí às 19 horas galera no palco principal tem Guilherme Dantas a partir das 19 horas e às 21 horas temos o Vicente Nery e às 23 horas tem Felipe Amorim e uma hora tem o Natan galera Natanzinho aí quem vai curtir quem vai curtir aí mais uma super noite no maior São João do Mundo de Campina Grande comenta aqui quem vai curtir aí o Natanzinho o Natanzinho, Vicente Nery, Guilherme Dantas e ainda Felipe Amorim aí umas ótimas atrações para a noite de hoje no sábado dia 8 do 6 de 2024 então é isso galera boa festa para todos vocês um ótimo sábado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau